Olá, está no ar o programa Fala Vereador, mais um programa nesse ano de 2021, na verdade um dos primeiros programas desse ano de 2021. Para nós é uma satisfação receber nesse momento o vereador Tiarley Santos, eleito pelo PSL aqui em Uberlândia. Vereador, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui, Melissa, toda a população. Que bom, vereador. Vereador, eu gostaria e acredito que a população de Uberlândia também, é bom que saiba da sua pretensão política, o senhor falou com o seu advogado. O que te levou, vereador? Primeira candidatura, o senhor já foi eleito, vereador de Uberlândia. O que te motivou a esse cargo, a trabalhar em prol mesmo da sociedade, um cargo eletivo? Antes de ser vereador, o único cargo público que eu assumi foi, através de concurso público na Advocacia Geral da União. Advogo desde 2012 e sempre fui um cidadão atuante, mas no terceiro setor. Ali com a ONG, tive uma ONG que atendeu 120 crianças especiais, debatendo, apresentando pareceres para os poderes públicos, mas após a prisão de 20 vereadores, isso me incomodou muito. Tem uma frase do Barack Obama que eu gosto muito, nós devemos ser aqueles por quem esperamos. Então, ao invés de esperar alguém para fazer a diferença, eu decidi me candidatar para eu ser essa diferença. Graças a Deus, a população ratificou o nosso histórico de luta e nos deu a vitória com 1.651 votos. E como foi essa divulgação sua da sua campanha? O senhor fazendo trabalho nessa ONG, mas o senhor já tinha um trabalho mais expressivo também na cidade, nessa área de voluntariado? Como é que era, vereador? Na verdade, o período da campanha mesmo não foi nem questão de terceiro setor, dessas questões atinadas ao serviço social. Foi uma defesa mesmo da transparência, porque em decorrência das prisões, as pessoas queriam a maior transparência dos poderes públicos. E foi justamente nisso que eu bati, sobre ter uma maior transparência, em especial na saúde. Porque hoje nós não sabemos qual posição da fila quem aguarda uma cirurgia eletiva está. E essas pessoas ficam ali a ver navio sem saber quando serão atendidas. Então, minha grande pauta de campanha e o norteador do meu mandato será a transparência na saúde, a auditoria dos contratos relacionados à Secretaria de Saúde. É difícil a população lidar com uma situação de demanda, por exemplo, transparência, que existe há muito tempo. Essa questão da transparência da fila, ela existe há muito tempo. E nenhuma resposta concreta ainda não se foi dada. Como é que o senhor pensa trabalhar com relação a essa bandeira, esse assunto, vereador? Sim. Agora, em março, nós faremos uma live explicando como é que será feita essa auditoria. Inicialmente, nós iremos analisar os contratos do período pandêmico. O que ficar obscuro, nós faremos pedido de informações, através da Câmara, para a Secretaria de Saúde, que eles deverão responder. Após essas respostas, nós veremos se há ainda obscuridade ou não. Se houver, nós faremos a CPI da Saúde Pública. Você acredita que o seu trabalho como advogado vai te auxiliar em temas assim tão delicados, vereador? Eu acredito que o que ajuda a fazer a diferença é a boa vontade. Agora, em relação à minha área de formação, ajuda pela afinidade ao texto da lei. Então, a gente não tem dificuldade. Sim. O senhor falou aí com relação a esse trabalho. Vai ser um trabalho, com certeza, em março. Um trabalho que vai requerer muito do senhor, muita atenção ao que foi feito. Mas o senhor está falando sobre cirurgias eletivas, diversas cirurgias eletivas, para diversos casos de saúde. Mas, justamente por causa da pandemia, muitas cirurgias foram suspensas, vereador, para atender os casos que estavam sendo mais graves, que eram os casos relacionados à COVID-19. Como é que o senhor acredita que vai ser esse levantamento de dados aí? Foi um erro também. Como é que você desveste um santo para vestir outro? Nós tivemos um aumento de mortes, aproximadamente, de pessoas por câncer em 4,5%. E isso é reflexo de adiamento nos atendimentos. No ano passado, nós deixamos de fazer, em tempo adequado, em todo o Brasil, 50 mil exames ali para as pessoas terem diagnóstico de câncer. Então, quando você adia um atendimento ambulatorial, você está prorrogando um cuidado preventivo da saúde e aquela pessoa vai voltar com estado grave. Agora, não é só em relação às cirurgias. Eu acredito que toda a gestão da saúde de Uberlândia tem que ter uma fiscalização e é isso que nos propomos. O senhor acredita que vai ter abertura na Secretaria de Saúde para obter esses dados? Na verdade, ou o Parlamento, pela lei, o município deve fornecer esses dados? Como é que o senhor já tem uma expectativa com relação a isso? Emelisa, é muito importante a população entender que este vereador aqui sabe o peso do seu mandato. Então, não é um favor da Secretaria de Saúde prestar informações. É um dever, inclusive, que pode gerar responsabilização se não dessas respostas. Agora, se nós não obtivermos essa resposta através do pedido de informação, nós faremos através de uma CPI e não um convite ao secretário. Será uma convocação onde ele é obrigado a vir aqui e responder esses esclarecimentos que a população quer. Então, em relação a essa pergunta que você fez, nós sabemos fazer valer o nosso mandato e os poderes que a lei orgânica do município, que é como se fosse a constituição da cidade de Uberlândia, nos dá bem como os reflexos disso aqui na Câmara. Agora, vereador, quando a gente pensa na questão delicada que o município passa com relação ao COVID-19, a infecção da COVID-19, e a gente fala sobre uma CPI da saúde e tal, você acha que isso nos gera mais estabilidade? Ou o senhor já começa a vislumbrar que isso é algo necessário mesmo? Como é que está essa questão? Isso é algo super necessário. Ou os técnicos do Comitê de Enfrentamento à COVID têm que ser mudados. O secretário de Saúde tem que mudar já. Eu estava em Brasília ontem, em Brasília até cinema está funcionando. A pandemia começou no mesmo período em todo o Brasil, em outros lugares até em situação mais grave do que a cidade de Uberlândia. Houve tempo nestes 14 meses de preparação, 14 meses não, desculpa, de quase um ano, para que o município se preparasse e se organizasse em relação a leitos de enfermaria e de UTI. É importante dizer que o problema de leitos de UTI da cidade de Uberlândia não é de 2020, não é de 2021. Desde 2018, o Ministério Público notifica a Prefeitura de Uberlândia sobre a necessidade de 300 leitos de UTI na cidade. Eu advoguei na área da saúde, não é recente a questão de você, inclusive, conseguir um eliminar através da promotoria, que o promotor pede para o juiz ali e conseguem um eliminar de transferência de leitos de enfermaria para leitos de UTI, e o município não conseguir cumprir por inexistência desses leitos. Isso não é de agora. E o Uberlândia, há muitos anos, sofre com isso. Então, nós entendemos que foi problema de gestão. Agora é muito mais fácil eu colocar a culpa no povo do que ter o meia-culpa. E tem muito essa questão aí de, nesse momento, por exemplo, de pandemia, algumas pessoas pedem aí que se evite culpabilizar, mas a Prefeitura fala muito do papel da Universidade Federal na abertura de leitos, a necessidade que a Prefeitura já abriu leitos também, mas a demanda é bem superior a essa quantidade. A área privada em Uberlândia abriu recentemente leito também, mas não para suprir o que tem aí na lista de espera com relação à Covid-19, por exemplo, vereador. Então, é uma situação muito delicada. Parece que é um impedimento assim que se não resolveu antes, quanto mais agora nessa situação. O orçamento do município em relação à UFU é bem diferente. A dotação orçamentária do município de Uberlândia é de quase um bilhão de reais para gastos com a saúde. Então, quando você olha o orçamento da saúde para o ano de 2021, por exemplo, o quanto se pode gastar é um orçamento maior do que até o orçamento geral de muitas cidades do Brasil. E outra coisa, além desse orçamento anual, nós recebemos um valor também para tratar da Covid no ano de 2020. É importante ter essa transparência e a população saber exatamente com o que foi gasto. Vereador, já nesse ano, os trabalhos já começaram, nesse ano são quase dois meses de trabalho. O senhor tem conseguido manter um contato mais próximo com a população, apesar dessa pandemia? Como é que está? Para ouvir nessas demandas, está tendo muitas dúvidas, a população está tendo muitas dúvidas, como é que está essa aproximação? Então, eu estou dando conta, mas não está fácil, não. Gera um desgaste quando a gente leva a sério o mandato, é muita demanda. Tem vezes que eu converso três horas da manhã com pessoas denunciando o atendimento que estão tendo nas UAS, mas nós temos conseguido levar com transparência, inclusive, na minha página, no Facebook, é arroba Charles Santos Ud, e a gente semanalmente, toda sexta-feira, aposta, tudo o que fizemos naquela semana, e todo final de mês nós fazemos um jornal em PDF eletrônico, com tudo, com todos os requerimentos, com todas as nossas ações e reuniões públicas daquele mês. Já teve a primeira edição do mês de janeiro, e agora de fevereiro vai sair segunda-feira. Então, o seu trabalho já começou ativo, desde janeiro, quer dizer, já foi um mandato ativo, vereador? Sim. A política é muito ciumenta. Eu falo assim que a política não tem me dividido com mais nada. Então, desde que eu comecei o mandato, ela me tomou todo o meu tempo. Em janeiro, nós já fizemos audiência pública para o retorno das aulas presenciais, e isso movimentou a cidade, o debate. Nós tivemos, no YouTube, 500 pessoas assistindo ao vivo. A volta à audiência. A audiência pública. Graças a Deus, deu para conduzir com tranquilidade. O vereador Queijinho assinou junto comigo esse requerimento da volta às aulas presenciais, e é algo também que continuará sendo a nossa luta. Nós agora estamos solicitando que o governo se prepare para, logo após a saída da fase rígida, as aulas presenciais voltam. Eu gostaria até que o senhor falasse sobre isso, se o seu pensamento com relação à volta às aulas, naquele momento da audiência pública, que foi feita ali ainda no final do mês de janeiro, se é o mesmo, se o senhor mantém aquele entendimento com relação à volta às aulas, ou com esse período crítico da Covid-19 em Uberlândia, o senhor acredita que realmente esse momento é um momento de cautela? Duas coisas são importantes. Eu estudo muito antes de defender algum posicionamento. As crianças não são vetores silenciosos como se pensava, porque como as crianças transmitem muito gripe, automaticamente, ao se falar que o SARS-CoV era uma gripe, se pensou que as crianças transmitiriam tanto quanto elas transmitem gripe para idosos, parentes e tudo mais. Comprovou-se depois que não. Então, a escola é um ambiente seguro. Então, logo após essa fase rígida, que agora vai até 5 de março, nós somos e continuamos a favor do retorno às aulas presenciais, até por uma questão de saúde da criança, neurológica. Nós já temos estudos que comprovam que a criança tem um determinado momento para ter o aprendizado específico. Se passou daquilo, ele pode levar danos até para toda a vida. Sim. E com relação ao comércio, vereador, o comércio também está suspenso, a cidade em toque de recolher. Como é que o senhor está acompanhando esse caso? Eu acho um absurdo essa questão do toque de recolher, a questão do cerceamento de liberdade. Eu sempre falo que aquele que troca a sua liberdade por uma segurança momentânea, não merece nem a liberdade, nem a segurança. Agora, se os protocolos são eficazes, o que tem que fazer é o aumento da fiscalização dos protocolos e não punir os pequenos comerciantes por erros de gestão. Sim. Vereador, o nosso programa já chegou ao fim, ele é muito rápido. Eu queria agradecer realmente a sua participação. Esperamos que o senhor esteja conosco aqui durante todo o mandato, toda a legislatura. Muito obrigada. E o senhor ficar à vontade para passar uma mensagem para a população de Uberlândia. Agradeço o convite, está aqui, é uma honra. E eu quero falar diretamente com você. Momentos difíceis, paz. Então, quando estiver naquela situação difícil que eu sei que a maioria da população de Uberlândia está passando, para, respira, ora. A gente vai conseguir vencer isto juntos. Contem com a minha luta. E que nosso senhor Jesus Cristo nos faça sair mais fortes disso tudo. Obrigado. Ok. Muito obrigada. Nós falamos neste momento com o vereador Tiarlis Santos. Agradecemos mais uma vez a participação do vereador. Agradecemos também a você, a telespectador. E esperamos que você esteja conosco em um próximo programa. Muito obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti